Coisa que tá funcionando maravilhosamente bem. Pelo menos a primeira funcionou. Eu tô com 18 de vida. Ele está com... Eu não sei, porque não aparece nenhuma referência numérica. Continue fazendo isso que você tá fazendo, na esperança de que ele vai morrer primeiro. Ele vai usar outro golpe de status, vai diminuir meu ataque de novo. Toda a confiança agora do universo tá no Slowpoke, o Corujito tá dormindo. Vambora! Tá no vermelho. É isso que a gente queria, tá? Vamos lá, senhor Slowpoke. Tackle, é agora que a gente vence. Muito obrigado. Ele vai usar... Ele vai usar o golpe pra diminuir a velocidade do meu Pokémon. Não dá pra ficar... Pokémon chato! Acerta o Blast Burn! Isso! Agora morre! Sua bola rosa gorda e inútil! Não tirou nada, velho! Agora eu vou ficar ainda com o In Charge nessa bodega. Ela encheu o HP de novo, a vagabunda. Pokémon... Ah, de novo o Blast Burn! Merda! Apertei errado! Não, beleza. Eu vou terminar com a Chance. Eu vou impulsar o Pokémon. Porque simplesmente eu não tenho mais PP nenhum. Acabou os PP do ataque. E a... Charizada do... Caralho! Puta que pariu! Acerta! Um ataque, sua vagabunda alaranjada! Caralho, mano! Erra tudo, velho! Que agonia! Vai, o Fire Blast acerta! Ah, vai tá maluco! Vai se fuder, mano! Essa porra não acerta! Vou trocar de Pokémon, não vou ficar com essa merda aqui, não. Vai, Chance, eu! Isso é sacanagem, velho! Estou doceando para poder errar o seu filho da mãe! Agora vai que vai! Agora ele acerta o Surf! Acelera, acelera essa bodega! Acelera essa merda! Mata essa vagabunda! Mata essa piranha! Ah, ela encheu o HP de novo! Vagabunda! Safada! Piranha! Cachorra! Ah, vai se fuder, velho! Tá de sacanagem com a minha cara. Ah, ela vai ficar enchendo o HP toda hora aí, ó! Acabou meus PP, tá ligado? Acabou tudo! Que raiva dessa piranha desgraçada, velho! Isso! Ah, o que é isso? Eu sou doceando que ficou, velho! Puta que pariu! Acelera de novo! Não! Não! Ela vai botar o Full Restore! Eu não acredito nessa merda! Eu vou tomar no meio do cu, vadia, rosa, piranha! Puta que pariu, velho! Eu não vou matar essa vagabunda nunca, velho! Porra, mano! Ah, agora o Aurora Bint e o... Uma... Pudeca de HP nessa merda! Ah, quanta raiva no meu coração! Porra, velho! Quanta raiva, mano! Pra se virar, essa... Essa bola gorda! Bola rosa gorda! Vai, vai, vai! O Arrow Ace, então, que seja! Vai, vai, vai! Arrow Ace, Arrow Ace, Arrow Ace! Mais umzinho! A canilha é foda, velho! A canilha é foda, porra, caralho! Foda, porra, caralho! Esse cara vai tomar banho, velho! Olha o Pokémon bom, velho! Olha o Pokémon bom, velho! Puta que pariu! É só tu mesmo pra me salvar, rapaz! Meu Deus do céu! É um gostoso! Delícia de Pokémon! Delícia!